Você que é profissional da saúde, você é dermatologista, cirurgião plástico, você vende tratamentos caros, você é nutricionista, você vende pacotes e você está deixando a sua secretária ou a sua assistente passar para a paciente ou o paciente esse valor desses tratamentos? E se você ainda não se inscreveu no meu canal, faz isso agora, clicando nesse botão que está escrito aqui na tela, inscrever-se. Assim você não vai perder nenhuma das estratégias para você também dobrar o faturamento do seu consultório atraindo paciente high ticket. Bom, agora eu vou te mostrar como esse é o pior erro que você pode estar cometendo e você está perdendo vendas e pacientes fazendo isso. Antes de tudo, confia em mim, eu sei. Você não aprendeu a vender na faculdade, você acha um saco passar o preço para a paciente. Aí ela vai falar, ah, eu vou falar com meu marido, ah, não sei, eu vou pensar, nossa, tá caro, né? Já ouvi algumas dessas, né? Eu vou falar muito sobre isso aqui nesse canal. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora no canal para você não perder nenhum vídeo que você vai aprender a lidar com tudo isso que a paciente fala para você. Mas, enfim, eu sei que é a parte mais chata do seu trabalho, é a parte que você tem mais dificuldades. Talvez você tenha vergonha, você se sente indisposta, talvez você se sente, às vezes, uma mercenária, como eu já vi algumas pessoas falando. Ai, nossa, mas eu vou cobrar isso tudo. Você se sente mal de passar o preço para o paciente. Então, para evitar a fadiga, como algumas pessoas dizem, para evitar você se decepcionar, ficar numa fase chata ali, meio situação, né, de o paciente você não sabe, você não quer fechar ou não quer. Enfim, você delega isso para outra pessoa fazer. Só que qual que é o problema disso? A paciente, principalmente a paciente high ticket, que é o meu caso, eu sou justamente esse público-alvo que você quer atingir para trabalhar menos e faturar mais, ela não se sente à vontade e ela não tem a mesma relação de autoridade, como você que é médico, fisioterapeuta, nutricionista, você que é profissional da saúde e tem relação a gente. Então, a pessoa fica muito mais à vontade para enrolar ali, não fechar, se for uma assistente ou funcionária sua. E fora que, uma assistente funcionária sua, por melhor que ela seja, ela não consegue tirar dúvidas técnicas, tá? E eu sei, ah, você pode me falar que, ah, mas ninguém pergunta uma dúvida muito técnica, isso é muito raro. Você sabe, você está gravando tudo que a sua secretária assistente está apresentando para os pacientes na hora de passar o preço? Você sabe se a pessoa está perguntando? E dois, só de estar diante de alguém que não é a pessoa que vai fazer o procedimento em mim, na paciente, então eu estando diante de uma funcionária e de uma assistente, eu posso falar, ah, não vou nem fazer essa pergunta, ela não vai nem saber responder. Então, você está, assim, vendo as suas vendas, seu faturamento escoar pelo ralo, fazendo isso, achando que você está evitando só uma situação desconfortável para você. Agora, estamos num mundo de adultos, estamos num mundo cada vez mais competitivo, cada vez com mais possibilidades também, né, financeiras. E eu tenho certeza, principalmente você que é profissional da saúde, que estudou tantos anos, que se formou e continua ainda estudando, fazendo congresso, pós-graduação, um bando de curso que eu nunca vi, uma coisa que nem vocês, vocês são, né, super humanos, assim, vocês gostam muito de estudar e se dedicar à profissão de vocês, vocês acham justo com o que você trabalha e investe no seu negócio, você está perdendo todo esse faturamento, essa condição financeira sua, que podia ser três vezes melhor por causa de uma besteira dessa, não seria muito mais fácil se você só aprendesse estratégias, técnicas, soubesse lidar com o paciente, com a paciente, soubesse apresentar o seu valor, tirar as dúvidas, as objeções do paciente, e assim você converteria muito, muito mais vendas, teria um faturamento muito mais alto, será que isso não faz muito mais sentido? Então, por isso, eu vou te contar uma história rápida de uma paciente, muito high ticket, que foi lá em sua dermatologista, em Porto Alegre, e ela tinha um problema, né, de saúde mesmo, referente à pele, não vou saber explicar aqui, porque eu não sou médica, mas eu tinha um problema na pele, e fora isso, ela queria fazer outros procedimentos estéticos também. E na hora, tudo bem, obrigado, né, o consultório é incrível, uma mega obra, super chique, a médica dermatologista era ótima, ela adorou, só que na hora de passar o preço, ela, ah, então agora você vai ali numa salinha com a fulaninha, e ela vai te passar o orçamento. Primeiro, quando você fala orçamento, já dá, orçamento é que nem falar pra alguém, ah, e a gente precisa conversar. Quando você ouve essa frase, você não sabe que já é coisa ruim? Você não sabe já que vai terminar o relacionamento, alguém vai te mandar embora, é coisa ruim, a gente precisa conversar. É que nem a palavra orçamento, já liga, sim, um sinal de alerta, né, perigo, vou gastar dinheiro, vai ser uma fortuna, meu Deus, por parte da paciente, do cliente, em outras áreas também. Então, seria muito melhor, e converteria em muito mais vendas, se fosse, primeiro, a paciente recebendo já a proposta da própria médica, tá, e ela explicando, olha, eu fiz esse plano individualizado pra você, isso aqui é pra tratar isso, isso que você me falou, isso aqui é tal, 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 e o investimento nesse tratamento vai ser de, tal, 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 do que você botar uma pessoa que não é ela com a pele em risco. A sua secretária, a sua assistente, ela é uma funcionária sua, ela nunca vai ser uma advogada tão boa do seu sucesso quanto você mesma, nunca. Ninguém vai brigar tanto pelo seu resultado e pelo crescimento do seu consultório do que você. Então, essa parte, embora ela seja vista como chata, inconveniente, ai meu Deus, eu não quero ficar numa situação chata com o paciente, vence isso, enfrenta, enfrenta essa parte difícil, aprende a vender, aprende a apresentar da forma mais simples, não é difícil, eu vou te ensinar aqui no meu canal a apresentar essa proposta individualizada e mostrar pro paciente o seu valor. ralo, porque você não tá vendo esse ralo, ele tá lá na salinha, tá? Ele tá na salinha que você manda a paciente ir lá ver o preço do seu tratamento com a sua secretária, com a assistente, e tá escoando ali, tá escoando, e você não tá vendo, você não tá vendo. Você tá com o vídeo gravando, vendo como ela tá apresentando, aí a paciente fica pedindo desconto, ai doutora, eu dei, se eu dei seu desconto, ele vai fechar? Ela não sabe vender também, você tá delegando uma coisa pra uma pessoa que sabe menos ainda e tem menos pra brigar, que é o sucesso do seu consultório, do que você. Então, a partir desse momento, eu estou criando esse movimento no Brasil pra você mesma apresentar o preço do seu tratamento, cirurgia, enfim, principalmente valores altos para pacientes diretamente. E a secretária, assistente, fica encarregada só de recolher ali valores de consulta, coisas, valores que a paciente já sabia antes de chegar pra ter a consulta com você no seu consultório, tá? Te vejo no próximo vídeo, se você não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreva aqui que eu vou te ajudar a atrair mais pacientes high ticket.